E aí 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 Foi um momento assim que o governo radicalizou E aí E aí Do it like Papa does it It's time to say Paradoxalmente foi o momento em que surgiram os igroquete O cara, avogar Uma coisa revolucionária Foi uma maravilha O ser humano É feito de masculino e feminino Havia uma possibilidade Absoluta do exercício da sexualidade Senhoras, aonde eles iam a gente ia atrás Mães e família, avós que gritavam O pato O Lenny deu um gênio, né? Ele ensina, nossa Gênero, né? A filha enlouqueceu o Rio de Janeiro Life is a cabaret Eu não tenho culpa de ser chique assim Eu nasci assim, eu vou fazer assim Um teatro chamado Besterol Foi ali que começou Na frente da pele todos nós bebemos Nós morávamos assim, mandamos dois em cada quarto O Lenny tinha um quarto dele sozinho Era uma tribo mesmo Então as pessoas, os fãs começavam a se vestir como eles A falar como eles Te contei, não Meu amor Tá boa santa A meia-noite A meia-noite No Vaticano Custou a censura se tocar? Quando se tocou Nós nos propusemos ir à Europa Porque o luxo de Paris era assistir Cicloquete Abre a cortina, tem Liza Minervi, tem Mick Jag A proposta era dali para a Broadway E a maioria quis voltar pro Brasil E ali houve a ruptura E eram loucos, livres O luxo de Paris O luxo de Paris O luxo de Paris Não tem como definir Só quem viu Eu não posso descrever em uma palavra Cicloquete 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 A B A A A